Toda sexta-feira a gente tem o Rafael Lima fazendo o comentário da semana do ponto de vista de mercado e naturalmente que as eleições dos Estados Unidos, a indicação do Ministério, tudo isso aí, deu aquela movimentada no mercado. Vamos ver a análise do Rafael para a gente já começar o programa. Rafael, boa tarde para você. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos. Fabélia, tivemos uma semana com muitas informações e que agitaram o mundo comercial das commodities. Ontem foi relator de USDA e o USDA trouxe nos seus números apontados uma redução para a estimativa de produção da safra de soja norte-americana, saindo de 127 milhões de toneladas para 125 milhões. No entanto, as exportações norte-americanas foram drasticamente diminuídas também, principalmente por causa da ausência da China neste mercado como principal comprador da soja americana. Então, assim, consequentemente, é feita uma leitura que os estoques finais poderá sobrar no país norte-americano, fazendo pressão sobre os preços. Nós também tivemos ontem relatório da Conab para a tendência da produção brasileira de soja e de milho de 2019. Para a soja é esperado entre 116 a 119 milhões de toneladas, sendo uma boa safra de soja, porém, não recorde visto nesse ano agrícola 2017-2018, que foi na casa de 119,3 milhões de toneladas. Para o milho é esperado o número de 86 a 91 milhões de toneladas. E isso, esse número, representa, poderá representar até 10 milhões de toneladas de excedente de produção em relação ao ano agrícola 2017-2018, que acabamos de ver nesse ano. Então, isso pode ser um fator de pressão sobre os preços de milho ao produtor rural brasileiro. Também temos o campo, a esfera política, onde nessa semana teve as eleições de meio mandato nos Estados Unidos e nessa eleição o presidente Donald Trump conseguiu a maioria das cadeiras no Senado, porém, perdeu a maioria na Câmara dos Deputados. O que isso pode causar uma certa dificuldade para ele fazer a manutenção do seu mandato de agora em diante. Também temos na nossa esfera nacional as indicações do presidente eleito Jair Bolsonaro e que, nesta semana, notadamente, a maior influência que temos foi da deputada Tereza Cristina, que foi nomeada para a chefia de agricultura e isso proporcionou algumas reações, tanto da forma de elogios, quanto da forma de críticas. E, em meio a este cenário, ela já terá alguns desafios para ser resolvido já no gestão da sua eleição. Também temos o câmbio. O câmbio ontem, o Banco Central norte-americano, o FED, manteve as taxas de 2% a 2,5% para as taxas de juros norte-americana. E isso fez com que a moeda americana tivesse uma leve flutuagem para a população para cima. Contudo, a longo prazo, principalmente em se passando o ano, virando esse ano de 2018 para 2019, a tendência do câmbio é uma tendência de queda. Enfim, com todas essas informações que ocorreram durante essa semana, as tendências do mercado é, para a soja brasileira, o produtor é esperado obter melhores cotações do que estamos vendo na atualidade. Por dois motivos. Um, caso o acordo bilateral entre Estados Unidos e China ocorra, a tendência é o Boucher ganhar preço. E caso isso não ocorra, que inclusive é a opinião particular minha, tão cedo não devemos ver esse acordo acontecer de fato, mesmo assim, os chineses devem melhorar os prêmios pago à soja brasileira e levar esse produto da nossa nação. Então, é um cenário mais favorável ao produtor brasileiro. Temos que ter cautela e calma nesse momento. Para o milho, a tendência, com essa sobra de possivelmente 10 milhões de toneladas, e também os traders já falam em prêmios menores, prêmios até mesmo negativos, essas tendências, essas informações poderá fazer pressão sobre os preços pagos ao milho, ao produtor brasileiro. Então, devemos ficar atentos a essa situação. Por hoje é só, muito obrigado e bom final de semana a todos!